E aí jovens, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de Kill la Kill EF E foi confirmado que além do modo história original do jogo focado na Satsuki Kiruin Nós teremos a versão da Ryuko Matoi dentro da perspectiva da história Quando a gente completa a história da Satsuki, a gente desbloqueia a história da Ryuko Matoi Assim como a história da Satsuki mesmo, a da Matoi será algo inventado para o game Vai ser dentro dessa pegada IF, que em tradução literal seria se isto acontecesse como a gente vê no título do jogo Nós podemos ver algumas imagens apresentando até cutscenes deste novo modo E a aparição da Kamui definitiva da Ryuko Matoi, o Senketsu Kisaragi Que apareceu ali no anime, é claro, ele é justamente um fruto da junção de diversas fibras vitais Para dar um poder para a Ryuko Matoi Ele vai estar aí disponível na história e eu espero que ele esteja também disponível na Batalha Livre Para a gente jogar online, por exemplo É dito que nesse modo história, a Ryuko vai ser a aprendiz da Nui A Nui vai ensinar algumas técnicas para a Ryuko E também que o mistério das fibras de roupa originais, as fibras vitais originais Vai ser revelado dentro do Kill la Kill IF Que é um mistério que não foi revelado no anime Lembrando que o estúdio Trigger, que é responsável pelo anime mesmo Ele foi responsável por todo o conceito e roteiro do anime Ele está envolvido no jogo Então a gente deve esperar uma explicação que faça bastante sentido com o que foi apresentado dentro do anime Então essa vai ser a perspectiva da Ryuko dentro da história IF da Satsuki Aí não ficou claro se vai ser um modo totalmente independente dessa história original Ou vão ser eventos bem similares da história que a gente já tem no jogo Só que na perspectiva de uma segunda personagem De qualquer forma, mesmo que seja algo bem mais original, que seria excelente Ou algo bem mais dentro do que já vai ser apresentado na história base Eu acho bem interessante você ter dois modos história Pra oferecer um certo valor replay E é bem interessante a gente lembrar também que lá no modo história já tem Uma Kamui definitiva feita justamente para o jogo, né? Que já vai focar na Satsuki Kiryuin Que é a Kamui Junketsu Shinzui, né? Um traje ali feito pra ela É bem provável que a justificativa do traje seja algo semelhante ao anime Com boa parte do elenco de personagens dando o poder das fibras vitais Para ajudar a Satsuki a obter esse poder Só que no anime, no caso, quando a gente fala da versão definitiva da Ryuko Matoi Que é o Senketsu Kisaragi Seria para dar poder a Ryuko e não a Satsuki Como será no modo história original Já que no trailer de divulgação do jogo A gente viu ali que eles estavam dizendo 10 personagens e tudo E depois a gente viu que a Ryuko e a Satsuki Elas têm duas variações Só que essas duas variações ocupam slots próprios O número de personagens do jogo caiu pra 8, né? Se a gente considerar essa interpretação Então é bem provável que as Kamui definitivas Sejam os dois personagens que estão faltando, né? Seria, no caso, um slot próprio pra Senketsu Kisaragi Da Ryuko Matoi E pra Junketsu Shinzui No caso da Satsuki Eu espero que seja o caso, né? Porque não faz sentido você agrupar no mesmo slot E dizer pro seu consumidor Que são 10 personagens Eu realmente espero que Essas variações finais Elas sejam jogáveis Até porque elas já estão no jogo A gente tem imagem delas ali no próprio jogo E não trazer em um elenco que já é pequeno É bem complicado Fora que essas transformações, né? Seguindo a ideia que a gente viu Da Ryuko no anime Elas são bem diferentes das versões base Então nem teria muito sentido você incluí-las como variações Dá até pra pensar essas transformações Como, digamos, um Naruto Kurama No Storm 4 Não teria como você incluir Como um único personagem de fato Então é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado Um grande abraço Vou ficando por aqui E até a próxima, jovem Fui!